Olá mais uma vez está começando mais uma edição do Tricotando e agora não é Cuidou Vital não é Cuidou Vital e hoje nós, eu e Leonora, iremos conhecer um pouco mais do trabalho, um grande, maravilhoso, intrigante trabalho, taurino, maestrângelo, corintiano, ai meu Deus, escolhe a carteira, vou acompanhar o Corinthians no Japão, eu vi fotinhos dele lá em 2012 e eu não achei minha carteira, está acontecendo coisas no meu celular também, olha que preconceito, eu também sou corintiana, eu também, agora tem uma dúvida, quem foi que levou? Carol, você também é corintiana? Tudo mundo está falando loucamente, é Carol Almuradi, ela também é corintiana, estou muito bem, estou protegida, Daniel, você é corintiano? Graças a Deus, como? Flamenguista Flamenguista ou, como eu gosto de dizer, alfabetizado, que é todo aquele que não é corintiano, isso é muito importante Olha o preconceito Oitendo apresento da audiência, o que eu chamo, bairro periférico, já foram embora Exatamente, não, fica porque eu sou corintiana, entendeu? Então... Então tudo bem, né? Mas, Angelo, eu não sei nem por onde começar, então vou perguntar para a Stalker aqui do meu lado Por onde a gente começa? Eu quero começar primeiro com o trabalho dele, ele esteve no conclave, é verdade Sim Essa é a única parte que eu sabia me contar no carro, é verdade, você foi fotografar o Papa na hora que tipo, eu sou o Papa? Habemos Papa Isso, eu gosto de falar, eu sou o Papa Eu conversei com o Papa já Eu estava tentando fazer uma foto de todos os cardeais, para ter o Papa como cardeal E aí eu vi um cara vindo lá longe E comecei a fotografar Ele passou por mim, fotografei Eu fiz ele de costas E corri pegar o nome dele Daí ele falou o nome dele Pode falar palavrão? Pode Eu pensei Olha, depois o problema vai passar, você vai falar tudo que pariu, vai falar culpa, vai falar muito que pariu Eu pensei, tudo que pariu Podia ter uma foto tão linda, ele podia ser um dos papáveis Era um argentino, bergolho, ninguém conhecia E depois era foto do Papa E aí corri perguntar o nome dele E falei com ele, me deu o nome dele A gente já tinha esse deleito? Ai meu Deus Bom, olha Para aí, para esse assunto, vamos parar tudo Porque eu estou sentindo aquele cheiro gostoso daquele delicioso café da Mondrian Já tomou? Já, já tomei? Já, já tomou? Ok, então agora é hora do cafezinho delicioso da Mondrian Carol, traz o café para a gente Gente, vocês lembram da Carol Murad, super amiga nossa, super legal Olha, olha Sobeu Carol está tremendo a vida Vocês podem ver, dá para ver que ela está tremendo a vida Agora não Ela não é dançarina de dança do ventre que ganhou uma medalha de segundo lugar É onde, Carol? Mercado Persa Mercado Persa E está tremendo, gente Obrigada, Carol Linda como sempre Agora é hora da pausa para o café E a primeira pergunta é Vamos tomar um cafezinho Mas você tomaria um cafezinho Com esses novos jovens Que compram aquela câmera semiprofissional E saem fotografando todo mundo O que você acha dessas pessoas? Eu tomaria só depois que eles aprendessem a fotografar Peraí Ai, eu estou com a boca feira Ah, meu Deus Ah, quando você apresenta tanta coisa sobre mim Ai, eu não tiro foto, eu não gosto de tirar foto Mas eu posto tanta gente no alto dos seus 15 anos Que faz aquele, sabe aquele ensaio? Tipo, vou pegar todos os meus amigos Vou pegar todos os adolescentes que eu puder Vou tirar meia dúzia de fotos Vou juntar no álbum Porque eu sou fotógrafo É, por falar isso, né? Nossa, você está preconceituosa, Leonora Não, não é As pessoas acham que ser fotógrafo é muito fácil Mas recentemente a gente vê Não só pelo seu trabalho, pela sua técnica, seu conhecimento Inclusive é uma profissão muito perigosa Sim Muito recentemente houve um falecimento Uma fotógrafa alemã foi vitimada, a Anja Ela foi morta por um policial no Afeganistão Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso Que é uma outra lado da moeda, né? Sim Bom, a cabeça não toma com esse cara Não, com o policial Não vai rolar A Anja, eu segui o trabalho dela há muito tempo Eu sou fã dela ainda Porque isso é bom desse fotógrafo Porque o que ela fez fica pra gente Acho que isso é bom ser artista, né? É bom ser artista que a gente registra Exato Mas no Afeganistão, por exemplo, teve outras mortes Semanas antes E é isso, todo mundo acha que é só glamour E foto jornalista, que eu sou foto jornalista Um dia eu tô numa festa super glamourosa De repente, eu vou numa treta Com um tiro Tiro próximo, né? Sim E que o fotógrafo é um dos alvos Das pessoas que não querem que a informação seja passada De um lado, o manifestante quer bater no fotógrafo Porque acha que o fotógrafo é... Ele não vai fotografar O Instagram não é novo, é exato E do outro lado, a polícia Ele pensa a mesma coisa que não quer Então... É preso por ter cal Preso por não ter Exato Teve uma vez que eu fui fazer uma enchente No Jardim Pantanal Que é o lado ruim Não o lado ruim Pra mim não tem lado ruim a profissão Porque eu fui fotografar uma enchente Eu morava no Jardim de São Paulo Que era super legal E fui na periferia fotografar uma enchente Eu tava por aqui de água Água suja, do Tietê Fotografando E os moradores me xingando Falando que... É, só veio mostrar desgraça aqui Não sei o que E nisso Uma mulher viu e falou assim Meu, ele não mora aqui Ele tá vindo aqui justamente pra mostrar O que tem de errado E aí eu falei É, eu não moro aqui Eu moro no Jardim Eu moro longe daqui Se eu fosse um... Se eu não me importasse com vocês Eu fazia só meu papel Eu quero fotografar de longe Mas eu quero mostrar a fundo O problema de vocês E... Esse tipo... Esse tipo de comprometimento Por exemplo A gente tava conversando Você falou que ia fazer uma reportagem E que tinha comprado um colete de bala Né? Era... Gente, isso que eu também não tinha... Era a votação O... Pra... Pra... Que a Rússia Tava querendo... Com a primeira E aí eu ia E aí eu... Eu... Com... Peguei um voo Peguei um voo O... Reservei o hotel E comprei o colete de prova de bala Mas aí acabei não indo Porque meu voo foi cancelado Meu voo era Paris Istambul Istambul Simferopol De Istambul Simferopol Foi cancelado Porque a Rússia Fechou os passagens Não quero treta Não vai rolar Sabe da gente Eu só poderia chegar De Moscou Mas não dava tempo De remarcar a passagem É... Uma pergunta Me veio Me correu assim Você viaja praticamente Pelo mundo todo Agora eu te pergunto uma coisa Você fala alguma língua Que serve português? Eu falo português Eu falo francês Ah! E falo... Ou em Paris Já falei que eu moro em Paris Moro em Paris E tem gato Ele tem gato Tem gato Tem gato Já entrou no nosso clube Já entrou no nosso clube A gente chama de stalker Lelis é stalker Ele é no outro Tem o preto e o amarelo Não tem? Ah tá Achei que você ia falar de você O preto não é seu Não O preto é de Roma É, mas o amarelo é seu Ah, viu? Você fala português, francês? No inglês eu me viro Que irônico, né? Geralmente é português A esposa dela é francesa Eu moro na França Ela é langue da Monde Você fala francês? Não fala? Gente, essa aqui também foi casada Maria Maria visto internacional, né? Já casou com francês Já ficou com italiano Já ficou com russo Já ficou com argentino Beijo! Vou mandar o link pro Gonti Pro Gonti, né? Mas antes de tudo A gente foi pras ruas Saber uma pergunta Que é um pouco óbvia As pessoas gostariam de viajar E conhecer os outros países Vamos dar uma olhadinha? Gente, eu estou aqui com a Ana Paula Ana Paula, você já viaja pra fora do país? Não, nunca tive a oportunidade Mas você gostaria? Sim, eu tenho muita vontade De viajar pra vários países Tenho muito contato com pessoas Que moram fora Inclusive, eu gosto muito da França Paris, porque eu acho Que é uma cidade romântica E eu sempre acompanhei amigos Que moram lá Amigos que são fotógrafos, inclusive E eu tenho muita vontade De viajar até antes Assim, de estar comprometida com alguém Eu tenho vontade Do final do ano que vem Estar viajando sim Estar indo pra fora Inclusive também pra estar fazendo Intercâmbio estudantil E você comentou que você gosta da França De Paris Se você pudesse escolher um destino Pra onde você iria? Destino? Olha, eu poderia fazer um roteiro De vários países Que eu gostaria de visitar Primeiro seria Califórnia Las Vegas Amsterdã Amsterdã porque eu acho Que tem todo aquele negócio De ser Ai, porque tudo é legalizado Então eu gostaria de conhecer Paris, como eu disse E deixa eu ver Qual mais outro país Que eu tenho muita vontade De conhecer É a África Eu tenho muita vontade De também estar fazendo Um trabalho voluntário lá Com países emergentes Entendi Obrigada, Ana Paula Eu estou aqui com a Josi Josi, você já viajou Pra fora do país? Sim E pra onde você foi? Eu fui pra Terra Santa E assim Da Terra Santa O que você mais gostou? O que você mais achou legal? Olha Eu visitei Turquia Visitei Egito Israel E Jordânia O que mais me impressionou Foi no Cairo Com as pirâmides Que foi uma emoção assim Uma energia Uma coisa assim Muito forte Foi chegar perto das pirâmides E outro lugar maravilhoso Em Jordânia Foi Petra Petra tem o monasteiro E é assim Um lugar maravilhoso As rochas Toda em tom salmão É uma coisa assim Que é deslumbrante De você chegar Ver todo o degradê Desse Desse salmão Ou começando pelo coral E indo pelo degradê É maravilhosa a sensação Entendi Muito obrigada Josi A propósito Sabe onde eu gostaria de visitar? Na verdade não sou eu Meu marido Inglaterra Ele gosta da Inglaterra Fazer o que? Já foi? Já Deixa eu fazer mais uma perguntinha Tá, pode fazer Porque a gente Você falou né O colete de bala Tudo aí eu fiquei pensando Aí de repente Você tá tirando foto Da semana de moda de Paris E de repente Você vem pra Araraquara E traz a sua Pra quem não veio Ainda vê aqui No espaço Mondrian Tem uma exposição Fantástica das fotos Do Mastrangelo Não vale a pena Qual é a exposição? Um celular na mão E o mundo pela frente Só fala celulares Ou você tá brincando? Só o celular Ah, mas que? Pois é né Eu não consigo nem ligar Meu celular Quanto mais tira a foto Mas tudo bem Tudo bem Agora diz uma coisa Antes de tudo Eleonora Antes de tudo Até quando fica a exposição? Dia 17 17 de? Maio Maio Então corram Então você tem Uma semana Que esse programa Está sendo veiculado Em acho que dia 11 Dia 12 de maio Eu tô inventando os números Dezembro de 2014 Mas você vai ver aniversário dele Viu pessoal? Gente Tô com medo Tô com medo Tô com medo Alguma coisa de mim? Vários Quanto mil Podre 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 Oi Não Tudo bem Quantos mil Acessos tricotando Teve até Ao final Da última temporada Ok Stalker Tô com medo Quantos gatos você tem? 50 50 Eu acho que tava 56 Nossa Tem um já dá um trabalhão Mas eu gosto muito dele A gente não tem problema Com esses animais Tem com outro animal Que dá problema pra gente Na verdade Em relação aos gatos A gente vai levar rato No seu quintal Seu monstro Você vai mandar bicho Não é pinga Eu juro Vamos continuar rapidinho Então Tem mais coisa Que eu quero saber Do Mastrangel Mastrangel Eu vi os trabalhos seus Do Caixa Preta Dá pra você explicar Ele pra gente Porque eu fiquei Estasiada O Light Painting? É O Light Painting É É um projeto Que eu tenho feito Que vai se chamar Chemoá Comigo É Eu sabia, tá Que é Que eu quero fotografar Cada pessoa No seu espaço E de uma forma Que ela Se entrega totalmente Porque São exposições Você sabe um pouco de foto Qualquer pessoa que sabe um pouco A exposição é super longa Nove minutos Dez minutos E a pessoa não pode se mexer E fica tudo escuro Eu apago toda a luz E com uma lanterna Eu fico Entre aspas Pintando a pessoa Eu jogo luz Eu nunca quero que apareça na foto É incrível O resultado Você até Eu tava ouvindo você comentar Você tava falando Sobre Caravaggio Eu fiquei assim Eu falei A hora que eu abri Fui ver Eu achei que fosse uma pintura E aí eu cliquei de novo O modelo Eu conhecia E eu falei Caramba Que coisa linda Que efeito Vamos ver se a gente passa aqui Isso aí Passa Ó Pronto Apareceu É um trabalho incrível E E onde a gente pode ver Onde a gente pode ter acesso É um projeto Futuro Sim Eu tenho feito E tenho postado no meu Facebook Agora tem mais Três retratos Pra fazer em Paris E aí Talvez eu não poste no Facebook Pra ter um certo valor Pra hora de expor Ficar com curiosidade Se eu mostro tudo no Facebook Perder a curiosidade Aí tem um stalker assim Que vem lá Nossa gente Eu tô com muito medo de você A gente tem horário A gente tem que dar intervalinho A gente tem que dar tchau Intervalinho Ai que bom Então a gente já volta Um pouquinho mais De Mastrangelo Qual é o seu primeiro nome? Mastrangelo Ok Já eu ia falar pra ele A pastelaria A tradicional e famosa Pastelaria da Rua 5 Informa Que além dos deliciosos pastéis Também oferece Combos para festas Reuniões E outras confraternizações Dá uma passadinha Confira pessoalmente Centro de formação De contores teórico Educar Aquele lá Da Avenida Brasil Lá você vai ter Sua primeira habilitação Você vai ter reciclagem E você vai ter renovação De carteira Tudo isso E muito muito mais No primeiro E mais tradicional Centro de formação De contores teórico De Araraquara e região Polo de educação Julia Gorla Up to you Idiomas Inglês e alemão Criar língua portuguesa E redação Êxito Ciências exatas Up to you Criar Êxito Tudo no Polo de educação Júlia Gorla Ótica Lupo A empresa mais antiga E tradicional de Araraquara Agora mistura Modernidade Óculos de grau Armação Óculos de sol Reparos E lentes de contato Ótica Lupo A Dilson Vital Turismo Número 1 Em viagens rodoviárias Agora também Com pacotes da CVC Além de praias Hopi Hari Olímpia Olambra Você também vai Para cruzeiros Você vai Para outros países Vai para praias Mais distantes Com a Edson Opital Turismo Bonton Fantasias Lá você encontra Fantasia Para todas as ocasiões Aniversário Páscoa Baile do Havaí Réveillon Natal E muito Muito mais Vem festejar Com a Bonton Fantasias A Companhia da Moda Da Elenice Costa Lá de Américo Brasiliense Também agora Está em Araraquara No edifício central Ao lado da Igreja Santa Cruz No térreo A qualidade de Américo Brasiliense Agora também Em Araraquara Dia da Moda Vai Elenice Costa Depilbele Centro de Beleza Além da tradicional depilação Você encontra Design de Sobrecelha Pesa de Pele Manicure Peticure Agiloterapia Capiterapia E muito mais Depilbele Centro de Beleza Velão Artigos Esotéricos Além de velas Você encontra Imagens religiosas Você encontra Bruxinhas Fadas Dragões Incenso E muito Mas muito mais Dá uma passadinha No velão esotérico Fica na frente Do Parque Fantil Quem curte Um bom e velho Rock and Roll Não vai em qualquer onda Não é mesmo? E é por isso que Tribus Rock Store Está de volta No Tricotando E já anuncia Camisas da marca Rock Store Em oferta E muito mais Venha conhecer A nossa nova loja Voltamos E agora Nós vamos falar Um pouquinho mais De contatos E outros assuntos Que eu sei que a Eleonora Está Apertei bastante Mas Carol Limpa a mesa Pra gente Gente Sabe o que é isso? Salário bom Quando tem salário bom A gente tem que trazer Toda hora Pra aparecer no vídeo Sabe o que é isso? Não é verdade? Você sabe Você agradece Se cabelo custou barato Falando em cabelo Estúdio Pérola Deixa eu mandar um beijo Pro Thiago Manda um beijo pro Thiago Que eu adoro você E pro Adam Eles tem uma paciência comigo Porque Não tem uma paciência comigo Eu fico cinco vezes lá Agora achei que eu quero falar Ok Só queria dizer Que a Carol está vestindo Cia da moda A Bruninha A Fairbanks Também está vestindo Cia da moda Manda um beijo Pra Helenice Já que está na hora Do meu chão E um beijo Também pra Samanta De Piu Bel Tá bom E o Celso Marido da Helenice E a gente fica até O final do mês Falando de Obrigadas Muito obrigada Ok Faça sua pergunta Não, eu quero fazer um bate-bola Assim rapidinho E eu queria Antes disso Queria que você falasse Um pouquinho do Bang Bang Club Pra quem não sabe É um livro Na época do Apartheid Que eram quatro fotógrafos Sul-africanos E um português Que fotografavam O Apartheid E você tem contato Com os dois sobreviventes Sim Eu converso com o Greg Mário Novich E com o João Silva menos Porque ele é meio Fechado Fechado Pra não dizer mala Cusão Cusão Ele fala Ele é português Ele é português Errou Você entende melhor Mas Cusão no Brasil É gente boa Legal É, Cusão é tipo Um tipo de pão É, pãozudo Isso É um celular E Que pra mim Eu sempre quis fotografar a guerra Eu queria ir pra treta Mas eu queria fotografar De uma outra forma Não, eu queria fotografar Como eles Na verdade E aí Agora mudei um pouquinho Acho que eu fiquei mais Sério Não sei se é isso a palavra Mas eu queria ir pra um país em guerra Que tivesse acabado a guerra Na verdade Mostrar o país se reconstruindo Mas esse livro O filme é incrível Mas quem lê o livro O livro é absurdo O livro Eu escuto o tiro no livro E tem um outro livro Que é muito bom Que é o contraponto disso Que chama Memórias de Menino Soldado Que é o outro lado do apartheid Sim Do morador Do negro É incrível esse livro também E agora eu vou fazer um bate-bola rapidinho E você vai me falar o que vier na cabeça Tá bom Uma cor Vermelho Uma paixão Minha família Um medo De ficar cego Cego? Cego Uma devoção Histografia Um aprendizado Viver O filme eu já sei Eu já perguntei Eu tenho bem Fica a dica aqui Exato E agora Will Ah, eu não tenho o que perguntar Você tá assim Imagina uma luz Aí tá você Agora imagina eu Tipo um eclipse Atrás de um copo Cara, eu me senti o Edward Eu brilho Será que eu tô brilhando? Dá pra pôr um efeito assim? Não, por favor A gente não vai Pusta a cara A gente não tem dinheiro pra isso Só te trazer o Mastrângelo De Paris Já custou Os olhos da cara Eu tô mentindo Quando eu minto Eu falo nesse tom de voz E a gente vai tendo pra quê? Tá É Mastrângelo aqui Vocês tiveram o prazer de Ouvir um pouco sobre ele Eu que tive o prazer de falar com vocês Não Você é Mais velho de quatro irmãos? Mais velho de dois Mas de dois Você tira essas informações? É Facebook? É Facebook? Ela me mandou uma mensagem Dizendo Agora vou te revelar Senão todo mundo vai ficar tipo Olha, Eleonora Olha só, Wilton Tá apagado Os primeiros A gente colocou essa lâmpada Pra não ficar apagada É um trabalho de cromo É que tinha um brilho Fica bem claro Stalker Facebook O dia inteiro A tarde inteira Cuida da criança Fica no Facebook E trabalho E cuido dos gatos Viu? E faço as unhas E como cabelo E a gente vai ficando por aqui Agora tô aprendendo a cortar as pessoas Já ficando por aqui Tricotando Tchau, Eleonora Tricotando Que é Tricotando Que a gente se entende Tchau, gente Brigadíssimo Eu que agradeço Tchau, Eleonora 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 Tchau, Eleonora